Olá, seguimores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Hoje eu vou fazer esse pezinho de academia, ó, Alteres, né, eu acho que chama, a pedido de uma seguidora minha, que é Regina Hernandes, né? Vou deixar aí na descrição do vídeo. E hoje eu vou fazer ele com... Vocês podem fazer ele todo preto, né? Aqui é o peso menor, o peso maior, aqui é a barra, né, de ferro, que vai aqui em cima, né, aqueles pezinhos pra gente fazer exercício em academia, né? E nesse daqui, a barra eu fiz cinza, pra diferenciar, e o pezinho menor, o maior, o menor e o maior, né? Lembrando que eu faço duplo assim, gente, que fica mais seguro, né, ó? Se eu fizer um corpinho só, fica muito mole, muito troncho, e eu tô fazendo com a pérola 4. Quem quiser fazer com a pérola 3 também, pra ficar um pouco mais menorzinho, delicado, façam, tá? Aqui eu tô fazendo com a pérola 4, até mesmo vai ficar mais fácil pra tá mostrando aqui no vídeo, e vocês estarem aprendendo e acompanhando aqui, tá bom? E quem é novo aí, já se inscreva no meu canal, deixa um joinha, compartilha e comenta. Então, vamos lá, seguimores. Pra começar, eu tô usando pérola cinza, número 4, tô usando pérola 3, ó, pérola 4, preta também, um acessóriozinho desse de chaveiro, mas pode ser uma outra argolinha, o que vocês tiverem, um alicate, se precisar, pra puxar o fio, um outro pra cortar o nylon, e o nylon eu tô usando 35, tá? Mas vocês podem, e uma agulha, vocês podem tá usando outra numeração de nylon também. E também eu só uso uma perninha do nylon, tá? Eu não uso a perninha dupla assim, ó, eu uso só uma perninha do nylon, tá bom? Então, pra começar, gente, vou colocar, e deixe seus comentários aí, compartilhem o vídeo, comentem, preciso muito, muito mesmo, gente, da ajuda de vocês me ajudando aqui no meu canal, tá certo? Então, aqui eu vou colocar três pérola cinza e uma preta, mas aqui vocês podem fazer a barrinha de ferro rosa, verde, brincar com as cores, porque é um chaveirinho, né? Fazer uma coisa bem alegre, bem animada, né? Eu tô fazendo cinza, que eu achei esse restinho de pérola cinza, ó, que eu pensei que eu nem tinha. Acabei achando, que bom que eu achei. E daí eu vou fazer ele com a barrinha de ferro cinza, e daí vai dar pra distinguir bem como que é, né? Aqui parece que tá estranho, né? Mas quando fecha, ele fica mais quadradinho assim, ó. Quando fecha, ele fica assim, mais quadradinho, tá bom? E é bom pra quem faz academia, né, ter um chaveirinho desse. Gastei muito do pedido da amiga aí. Ó, dei uns dois, três nozinhos, né? Coloquei três cinza e uma preta. Três cinza e uma preta. Então, vamos lá. Agora aqui eu parei meu fio dentro da pérola preta, número quatro. Não vou ficar falando da numeração da pérola, porque tudo é quatro aqui, tá, gente? Até na hora de eu fechar esse pezinho, também vai ser pérola quatro, tá? Então, agora eu vou colocar três pérolas pretas, e vou entrar nessa preta aqui mesmo, onde está saindo meu fio. Quem quiser ele menorzinho, gente, mais delicadinho, faz com a pérola três, tá? Vou pôr aqui na minha mão, pra vocês terem noção um pouco de tamanho, ó. Olha o tamanho que ele ficou. Não é tão grande, nem tão pequeno. Ah, eu achei um tamanhozinho ideal pra chaveiro, mas quem quiser um pouco menorzinho, diminui o tamanho da pérola. Usa pérola número três, né? Ó, coloquei três pérolas. Opa, calma aí que eu vou cortar essa rebarba aqui pra não atrapalhar a visualização, tá? E quem tiver dificuldade de fazer, gente, aqui tem três pontinhos. Tem como reduzir a velocidade, configurações, né? Tem como reduzir a velocidade do vídeo, deixar em câmera lenta, e assim facilitar o aprendizado, tá? Então, coloquei três pérolas pretas, coloquei aqui, e entrei nessa preta. Agora, eu vou andar com a minha agulha nessa pérola preta aqui, ó. Vou até pôr minha mão um pouquinho mais pra cá, pra centralizar bem aqui, pra vocês verem, tá? Meu fio tá saindo aqui nessa preta. Vou colocar três pérolas pretas. Aqui tudo eu vou usar preto, gente. O cinza é só na barrinha agora, tá? Então, vou colocar... Três pérolas pretas. E nessa aqui mesmo, onde tá saindo meu fio, eu entro com a agulha, ó. Puxo. Aqui a primeira fileira tem só uma pedra, só um módulo de quatro, né? Aqui, cinza. Agora, aqui na segunda, vai ter cinco. Tá? Aqui já tem dois. Então, eu ando pra cá. E vou... Parar nessa daqui, ó. Eu vou repetir duas vezes, gente, esse mesmo módulo, né? Essa primeira fileira é só um módulozinho cinza. Nessa segunda vai ter cinco módulozinhos de quatro preta. Na terceira também, tá? Eu quis fazer mais grossinho o pezinho, pro pessoal saber que é um pezinho de academia, né? Eu pensei em fazer só uma fileirinha, mas eu fiquei com medo de ficar muito confuso. E ficar estranho. Mas, vamos lá. Tá saindo nessa aqui. Vou colocar de novo, ó. Três pérolas pretas. E vou entrar nessa daqui. Puxo. Aqui, gente, eu vou aproveitar que o meu fio já tá aqui. Vou vir fazer a outra fileira até igualar a essa, tá? Então, eu vou andar essa pérola quatro aqui da lateral, ó. Vou andar essa daqui do meio também. Então, aqui pra esse lado, eu fiz... Aqui tem três, né? Aqui pra cá eu tenho que fazer mais dois pra ficar cinco, né? Ó, tem um, dois, três. É cinco, né? Que seria dois pra cá, dois pra cá e o central. Mas, só que eu já vou iniciar a segunda fileira. Já que o meu fio já está aqui. Então, vou parar nessa primeira pérola aqui. Onde vocês tiverem dificuldade, gente, volta um pedacinho, faz print. Põe em câmera lenta. Que dá pra fazer, gente. Tem que ter calma, né? Paciência. Fazer concentração. Que no final dá tudo certo. Aqui, ó. Coloquei três pérolas pretas. Número três. Meu fio tá saindo aqui. Nessa aqui mesmo, ó. Da minha basezinha aqui. É onde eu vou entrar com a agulha, tá? Então, tô fazendo a terceira e a quarta fileira ao mesmo tempo. Ô, segunda e a terceira fileira ao mesmo tempo. Vou andar pra essa aqui, ó. Que eu acabei de colocar. Ó. Calma aí que eu vou puxar o fio pra vocês verem. Ó. Tô saindo nessa aqui. Com o fio. Porque como é uma peça... É chaveiro, né, gente? Então, é muito pequenininho. Muitas vezes eu tenho que pôr a mão em cima da peça, né? Segurar pra mim ter firmeza. Pra mim também trabalhar e mostrar o que eu tô fazendo, né? Então, tá saindo aqui. Vou colocar duas pérolas pretas. E vou entrar nessa aqui da base, ó. Nessa aqui da basezinha. E vou sair nessa do meio aqui pra fora, ó. Com o fio, ó. Ó. E saio nessa daqui... Pra fora com o fio. Calma aí. Deixa eu ver se tá dando vocês ver direitinho, ó. Saio nessa daqui... Do meio pra fora, ó. Com o fio. Ando essa daqui da basezinha. Com a agulha. Tá, gente? Desculpa aí algum erro também. Ó. Ando essa da basezinha aqui do meio, né? Da basezinha aqui com fio. Vou andar essa aqui, ó. Do meio. E vou andar essa próxima aqui, ó. Da basezinha. Deixa eu andar assim, vai. Essa do meio. Pra não confundir. Ó. Andei essa do meio. Agora eu vou andar essa daqui, ó. Da basezinha com a agulha, né? Pra fora aqui. Vou colocar duas pérolas pretas. Aqui no começo parece que é estranho, né? Que tá confuso. Mas conforme vocês forem fazendo, vocês vão ver que vai pegando forma. Aí vocês vão entendendo o que que eu tô tentando explicar. E fazer, né? Ó. Andei nessa basezinha aqui. Agora eu vou andar, vou entrar com duas pérolas pretas, ó. Nessa aqui do meio. Ó. Nessa aqui, ó. Do meio, tá? E puxo todo o meu fio. Puxo. Aperto bem, ó. Já fez um, dois, os três módulos, ó. Eu repeti o mesmo que tinha na segunda fileira na terceira, tá vendo? Estão conseguindo ver direitinho? Agora eu vou andar essa daqui do meio aqui pra fora. E esse mesmo passo a passo que eu fiz desse lado aqui, ó. Esses quatro módulos de quatro, eu tenho que fazer pra cá. Que é cinco módulosinho, né? A fileirinha, a segunda e essa. Então, são tudo cinco módulosinhos de quatro, né? A fileira inteira. Então, é a segunda e a terceira igual. Eu vou andar nessa pretinha aqui, ó. Se estiver gostando, comentem e compartilhem aí, gente. Ó. Tá saindo nessa aqui. Espero que vocês consigam fazer e vender bastante. Principalmente a Regina aí que pediu. Espero que ela consiga fazer e vender pras amigas dela na academia. E que o pessoal lá gostem bastante. Ó. Coloquei três pérolas pretas, gente. Tá assim, ó. Coloquei três pérolas pretas. E nessa mesma que tá saindo meu fio, eu entro com a agulha, ó. Ao contrário, né? Com três pérolas pretas. Puxa que eu tô virando assim pra ficar mais fácil, tá, gente? Então, eu vou virar meu trabalho assim, ó. Aqui é a pontinha do ferro, tá, gente? Agora, eu vou andar aqui. Essa preta aqui, ó. Da base aqui pra fora. Mas, se vocês tiverem dificuldade, gente, aqui tem três pontinhos. Tem como reduzir a velocidade do vídeo e ficar em câmera lenta. E assim, facilita o aprendizado. Agora, eu vou andar nessa aqui do meio. E vou colocar três pérolas. É preta, né? Mesmo que eu fiz desse lado, eu tô repetindo nesse. Um lado é espelho do outro. Quem conseguir fazer, me marca, gente, nas redes sociais aí. Ou no zap, aqui, ó. Embaixo, na descrição, tem um whatsapp clicável. Vocês podem tá me mandando também, que eu gosto muito de ver. Ó, tá vendo, ó? É o mesmo desse lado, eu vou repetir de cá. Então, tá saindo nessa preta aqui do meio. Vou colocar três pretas. E vou entrar nessa preta mesmo, ó. E puxo. Quem quiser fazer a barrinha de vez cinza, pode fazer rosa. Ou toda preta igual a esse. Né? Ou branca. Ou verde. Né? Pra ficar mais diferenciado, né? Agora, eu coloquei três pretas. E andei essa preta aqui de cima, ó. Da minha base. Tá vendo? Agora, eu vou colocar... Três pérolas pretas. Que eu vou repetir, né? Vocês veem, ó. A segunda fileira tem cinco módulos de quatro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, a terceira também tem que ter cinco. Então, eu vou colocar três pérolas pretas na minha agulha. E deixe seu like, gente. Compartilhe. E não pulem os anúncios. Um anúncio, não sou eu que coloco. É a própria plataforma do YouTube. Quem puder... Ó, vou entrar nesse aqui, ó. Não pular, nem assistir. É igual comercial da televisão, gente. Quem puder assistir é uma coisa rápida. Ajuda muito com o canal também. Ó, já fiz outro módulozinho de quatro. Tá vendo? Agora, eu ando... Aqui pra fora, ó. Nessa pérola da lateral aqui. Do meio, né? E vou andar... Essa pérola preta. Vou contar... Vou voltar, né? Nessas três pérolas que eu acabei de colocar. E o fio, né? Essa da lateral. Vou... Aqui, ó. Seguimores. Agora, eu vou andar nessa pérola preta aqui, ó. Prestem bem atenção nessa preta. Debaixo, né? E vou colocar só mais uma pérola aqui. Que eu vou... Ó, vou sair nessa daqui. Aqui, ó. Tá saindo nessa daqui. Ó, onde vocês tiverem dúvida, gente, faz print. Print, volta um pedacinho. Parece que tá confuso, mas não. Volta um pedacinho, porque não tem como eu... É... Aproximar muito, que eu perco o foco da imagem. Agora, eu vou colocar uma pérola só preta. Ó, tá saindo nessa aqui. Opa. Tá saindo nessa aqui, né? Ó. E pra... Cobrir esse espacinho que tá faltando, né? Tá faltando uma pérola aqui. Então, eu vou colocar uma pérola preta. Tá saindo nessa preta, ó. Vou entrar nessa outra aqui, ó. Com essa única pérola preta. Pra fechar esse módulozinho, tá vendo? Ficou duas fileirinhas de cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer uma que tem sete. Duas fileiras com sete módulozinhos de quatro. Tá? Então, só essa segunda e a terceira aqui é de cinco. A quarta e a quinta é de sete. Vai ser só um módulozinho a mais do lado de cá. E um a mais do lado de cá. Simples assim, gente. Não tem muito segredo, tá? Então, aqui eu saí com meu fio aqui nessa pérola do lado. Vou parar nessa primeira pérola aqui, ó. E vou colocar três pérolas pretas. Ó, três pérolas pretas. E tudo número quatro, tá? Não vou ficar falando toda hora número quatro, porque senão fica muito chato e repetitivo. Então, nessa primeira mesma, ó. Eu tô entrando com três pérolas pretas. Ó, tá vendo? Já tô subindo outra fileira. É só que eu vou voltar a minha agulha nessas três pérolas que eu acabei de colocar. Ó, andei nessa da lateral. Vou andar... É... Essa aqui, né? Ó, vou andar essa aqui. E vou parar essa aqui da lateral, que eu tenho que fazer um módulozinho a mais nessa fileirinha aqui, tá, gente? Então, ó, parei aqui na pérola da lateral, ó. Ó, pra vocês verem bem. Parei aqui, ó, na pérola da lateral. Agora, eu vou colocar três pérolas pretas e vou entrar nela mesma, tá? Três pérolas pretas. E eu vou fazer igual fiz a segunda e a terceira fileira. A quarta e a quinta, eu vou fazer juntas as duas. Pra não ficar indo com o fio pra lá, voltando pra lá e voltando, entendeu? Então, tá saindo aqui, ó. Nessa pérola aqui, nesse módulozinho na lateral. Vou colocar três pérolas pretas. E vou entrar nessa da lateral mesma, onde está saindo meu fio. Ó. Já ficou dois módulozinho, tá vendo? Um pra fora e aqui o que vai acompanhar os cinco. E vou fazer um pra fora aqui também. Só que aqui eu vou voltar a minha agulha dentro dessas três pérolas que eu acabei de colocar. Volto todo o meu fio aqui dentro, ó. Ó, como é peça muito pequenininha, eu tenho que ficar com o dedo em cima, literalmente, da peça, né? Senão, não tem como eu fazer e nem mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Então, voltei, ó, a minha agulha nas três pérolas que eu acabei de colocar. Meu fio tá saindo... Meu fio tá saindo aqui, ó. Nesse vermelhinho aqui, ó. Ó, nesse preto aqui. Desculpa que eu li um comentário aqui, que foi um vermelho. Aqui, ó, nessa pretinha aqui de cima, tá? Agora, eu vou colocar três pérolas pretas. Então, eu já vou fazer a... A quarta fileira e a quinta junto. Ó, tá saindo nessa aqui. Vou colocar três pérolas pretas e puxo. Entro nesse primeirinho ao contrário, né, ó. Tô fazendo a segunda, a terceira e a quarta fileira juntas. Não, a quarta e a quinta junto. Agora, eu saio nessa pretinha aqui, ó, pra fora. Por isso que eu diferenciei a barra cinza. E como é tudo preto, pra vocês entenderem bem o que eu tô mostrando e o que eu tô fazendo aqui. Agora, eu vou colocar duas pérolas pretas. E vou entrar nessa da fileira de baixo. Tô fazendo duas fileiras juntas. Ó. Tá saindo nessa aqui. Vou colocar duas pretas e vou entrar nessa, ó. Da quarta fileira. Que aqui eu conto uma fileira, tá, gente? Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Então, tô fazendo a quarta e a quinta juntas. Igual eu fiz a segunda e a terceira. Olha aí. Tá vendo? Fica duas fileirinhas carreadinhas, uma em cima da outra. Vou sair nessa daqui, ó. Pra fora com o meu fio. Vou virar só um pouquinho assim meu trabalho, pra facilitar. Ando essa daqui, ó. Preta. Aqui, ó. Da lateralzinha. E vou vir aqui. Vou parar nessa primeira pretinha aqui, ó. Nessa primeira. E vou colocar três pérolas pretas, ó. Três. Então, nesse mesmo tá saindo meu fio. Eu entro com três pérolas pretas, tá? Ó. Nessa aqui mesma. Puxo todo o meu fio. Ó. Tá vendo? E ando essa pérola preta que eu acabei de colocar, ó. A última aqui, ó. Pra fora. Puxo todo o meu fio. Ó. Assim. Agora aqui, pra fechar esse módulozinho, tá faltando uma única pérola preta, ó. Vou pôr uma pérola preta. Onde vocês tiverem dificuldades. Aqui tem três pontinhos. Dá pra reduzir a velocidade do vídeo, deixar em câmera lenta. Assim facilita o aprendizado, tá, gente? Aí. Coloquei uma pérolazinha preta. E vou entrar nessa pretinha aqui da base, ó. É que tu tem que fazer com calma, gente. Às vezes as pessoas comentam aí. Ai, difícil, não entendi nada. Faz com calma. Põe aqui em câmera lenta. Faz devagarzinho. Ouve bem o áudio que eu tô falando. Onde eu tô entrando. Onde eu tô saindo. Que às vezes ajuda também. Ou quem não gosta de ouvir o áudio, atrapalha. Põe no silencioso. Vê só a imagem. Né? Tô entrando aqui. Tem gente que fala. Ai, fala demais. Não dá pra prestar atenção. Então, põe no mudo. Olha a imagem. O vídeo, né? Ó. Tô saindo agora. Andei nessa pretinha aqui, ó. Tá saindo meu fio. E vou andar essa daqui pra fora, ó. Puxo todo o meu fio. E tem solução pra tudo, gente. Menos pra morte. Os povos hoje tudo cheio de mimimi. Agora eu vou andar essa pretinha aqui, ó. Do meio. Tá vendo, ó. Vou entrar nessa aqui. Eu ainda faço com agulha. Pra ficar fácil. Pra entender onde tá entrando. Onde tá saindo. Ó. Tô andando nessa pretinha aqui da base, ó. E vou colocar duas pérolas pretas. Tá vendo? Tô fazendo de duas e duas fileiras, ó. Isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. Do que eu ficar, vou com fio, volto com fio, vou com fio, volto com fio. Entendeu? Eu quis... Assim eu achei que seria mais fácil. Ó. Tá saindo na preta aqui da base. Coloquei duas pretas. E vou entrar nessa preta aqui, ó. Do meio. Tá vendo? Essa pretinha aqui do meio. Vou puxar todo o meu fio. Agora, eu vou andar essa pretinha aqui da base. Debaixo, né? Puxo todo o fio. E vou sair nessa pretinha aqui, ó. Do meio pra fora. E vou colocar duas pérolas pretas. Eu nem vou vir fazer outra fileira aqui pra não... Pra não confundir. Vou colocar duas pérolas pretas. Ó. Tá saindo na preta do meio. Vou colocar duas pretas. E vou entrar nessa preta aqui, ó. Da base. E puxo todo o meu fio. Saio nessa preta aqui do meio pra fora, ó. Puxo meu fio. Ando essas duas pretas que eu acabei de colocar. E uma preta aqui da base. Puxo meu fio. Vou colocar duas pretas. Duas pretas. Tá saindo na preta da base. E entro aqui, ó. Na preta do meio, ó. Com duas pretas. Puxo meu fio. Agora, eu tenho que fazer um módulozinho aqui pra fora, né? Igual eu fiz aqui, ó. Que eu tô nessa fileira aqui. Então, vou andar essa preta aqui, ó. Da base. E vou parar nessa pretinha aqui do meio, ó. Essa aqui, ó. E vou colocar três pretas. Vou virar meu trabalho. Só tô virando, ó, gente. Virem também, fica mais fácil. Vou colocar três pretas. Ó, três pretas. E vou entrar nessa preta aqui, ó. Só virei, tá, gente? Não tem nada de diferente. Só virei o trabalho, ó. Tava assim, eu só virei. Continuo nessa pérola da lateral aqui, ó. Vou colocar três pretas e entrar nela. Puxo. Ando com a agulha aqui, ó. Nessa primeira pretinha aqui, eu vou vir fazer a quinta fileira, ó. Tá vendo? Vou colocar três pélulas pretas. E vou entrar nessa mesma. E puxo o meu fio. Ó, puxei. Tá vendo? Fez um módulozinho em cima do outro. Eu tô só repetindo essa terceira, a quarta fileira aqui na quinta. Agora, eu vou voltar a minha agulha dentro dessas três pélulas que eu acabei de colocar, ó. Vem com a agulha, eu volto em tudo. E ando uma pretinha aqui, ó. Da base. Já entro com a agulha, ó. Uma pretinha aqui da base. E vou colocar duas pretas. Eu tô quase terminando aqui o pezinho dessa lateral da barra, né? Então, eu coloquei duas pretas. Tá saindo na preta da base. Vou entrar aqui, ó. Na preta do meio. Com duas pretas. E puxo. Quem quiser pode fazer em azul. Os pezinho também. A barra cinza, a barra preta. Os pezinho vermelho, os pezinho rosa, amarelo, azul, roxo. Vocês podem brincar com a criatividade, tá, gente? Ó, tô andando essa preta da base, saindo na preta do meio aqui, ó. Espero que vocês gostem. E agora eu vou colocar duas pretas. Duas pretas. Aqui. E deixe o like aí, gente. Compartilhe nos grupos aí. Do zap, do face, meu trabalho. Conto muito com a ajuda de vocês. Ajudando a compartilhar. Preciso de muito engajamento. Por isso que o meu canal Chaveiro tá um pouco parado. Que as pessoas não andam me ajudando. Então, isso desmotiva muito, né? A gente que traz conteúdo aqui, videoaula. A minha intenção mesmo é só ajudar vocês fazerem aí também. E estarem vendendo, né? E agradando a cliente de vocês. Tendo mais clientes, mais vendas, né? Ó, coloquei duas pretas. Tá saindo na preta aqui do meio. Vou entrar aqui, ó. Na preta da base. Não tem problema, gente, ser inscrito em outro canal. De Silano, de Ciclano, de Beltrano, não. Todos estão trazendo conteúdo aqui, videoaulas pra vocês. Não é rivalidade, não é uma competição, tá certo? Ó, vou sair nessa preta aqui do meio. Eu mesma venho aqui gravar, porque eu gosto de ensinar. Então, não tô competindo com quem tem mais visualização, mais inscritos. Mais nada. Só peço vocês ajudarem no engajamento, né? Isso não atrapalha em nada. Gente, ser inscrito no meu canal, em canal de outras pessoas também. É tudo vídeo pra vocês terem conteúdo aí, pra vocês fazerem e venderem. Vou andar nessa preta da base. Essa preta aqui, ó. Do meio, ó. Aqui vocês prestem atenção que aqui só falta uma pérola pra fechar essa fileira. Vou andar nessa preta aqui do meio. Ó, tá vendo? Só falta uma pérola pra fechar as sete pérolas dessa fileira. Vou andar essa preta aqui da base de baixo. Vou andar nessa preta aqui. É que tem gente que pensa, Ai, eu tô inscrita no canal do ciclano de Beltrán. Se eu seguir na dela, eu vou até ficar magoado. Não tem isso, gente. Ninguém tá competindo aqui. Não tem nem como saber. Quem é quem, inscrito no canal de quem, não. Tá? Então, fiquem à vontade. Ó, tá saindo daqui. Vou entrar aqui, ó, com uma única pérola preta. Então, podem se inscrever no meu, do ciclano, de Beltrán. Vamos apoiar artesanato aqui no YouTube. Vamos fazer a diferença. Ó. Andei nessa preta da base de novo. E vou sair aqui com meu fio pra fora. Vocês lembram que eu falei, ó. A primeira fileira é só esse módulozinho cinza. A segunda é cinco módulos de quatro, ó. Tudo preto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A terceira também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma fileira idêntica à outra. A quarta e a quinta também. Uma fileira idêntica à outra, ó. Mas só que tem sete. Eu fiz só um módulozinho a mais do lado de cá e do lado de cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui eu vou deixar três pra cá e três pra lá. Vou parar nessa aqui do meio, ó. Que é a quarta, o quarto pérola, ó. Vou parar nessa do meio e vou fazer a minha barrinha de ferro com a pérola seis. Vou fazer cinco módulos de quatro com a pérola seis. A pérola, ó, com a pérola cinza. Desculpa, número quatro. A cinza número quatro. Vou fazer cinco módulozinho com a pérola quatro cinza. Então, nessa do meio aqui mesma, eu coloquei três pérola cinza e vou entrar nessa cinza do meio. Então, aqui tá meu primeiro módulozinho, ó. Tá? Ali eu fiz tudo preto, mas aqui eu quis fazer cinza pra diferenciar um pouco, tá? Então, vou andar essas duas pérolas que eu acabei de colocar. Vou parar sempre aqui, ó, na do meio. Então, já fiz meu primeiro módulozinho. E vou colocar mais três pérolas cinza. E vou entrar nessa aqui de novo, ó. Ó, nessa aqui de novo. E puxo. Ando essa cinza aqui, ó, da lata.